Vitória, olha o álbum, a Cléo é só o álbum Olha o álbum aqui, não, isso aqui não é um álbum não, isso aqui é só um papel Puta piada! Isso aqui é só, isso aqui é só um papel, o álbum é o álbum Isso aqui não é, isso aqui é só um papel que vem assim de roupa Dez? Não é só um papel, não é só um papel Não é só um papel, não é só um papel Olha, olha, olha Olha, tá vendo? Eu vim, eu vim aqui Olha, 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 olha Incêndigo, filmado isso aí, né, Gabriel? Não! Brincadeiro, como chama? Na Copa do Mundo, menina Copa do Mundo de 2022, menina Olha, olha como que é da hora Será que vai parecer uma extra? Uma rara do Mano Neymar E aí a gente compramos o quê? Pra o Bialzão, né, Vitória? É Porque ele tem um álbum, né? E a gente acabamos fazendo uma vaquinha O álbum tá ali, depois a gente pega ali, né, Vitória? Pode abrir o... Não, a gente vai abrir Será que vai parecer um... Vai querer doar o raro? O raro pra o Neymar? É É É Vamos ajudar aqui o álbum do Gabriel Porque ele sabe que é difícil A juntar um dinheirinho E é caro, né, amiguinhos? É muito caro isso aqui Mas a gente fica surpreso aqui Cada figurinha aparecer, né? Vamos tentar? Vamos abrir uma, o Gabriel vai abrir uma Vai lá, o Gabriel vai abrir uma Vamos ver Ai, a Vitória vai abrir um Cada um abre Ai, vamos ver Eu vou abrir um aqui, ó É Vamos ver Ai, eu só consegui abrir até apesar de uma tesoura Ai, amiguinhos Deixa eu abrir pra você, ó lá Ó, vou abrir pra Vitória Vem pra Vitória Vem pra Vitória Ó, e tem acho que umas 15 cartinhas aqui, né, pacotinha, né, Gabriel? Tem quantos aqui, umas 15? 20 Ó, 20 pacotinha Não é possível tá aparecendo uma rara aqui, né? Tá aparecendo Tem que aparecer Vamos ver, ó Não é possível O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Olha, olha a Vitória achou uma... uma de ouro, ó Eu achei aqui ouro Olha, tá vendo? É uma boa Essa aqui é da... Eu nem sei qual que é esse nem O que é esse mesmo? O meu não apareceu nenhuma ainda, não É? Exato O que ela tá tentando lá Será que vai aparecer aqui? Vai aparecer alguma rara? Vamos lá, amiguinhos tem muita gente tá conseguindo contar cada figurinha aí Vitória tá fazendo só o branquinho é muito legal né biquinho colecionar copa do mundo eu fiz pequenininho ficar batendo figurinha olha Gabriel conseguiu um brasileiro não tem isso aqui não era amiguinho vou mostrar para vocês aqui ó achei mais uma dourada oi a Vitória conseguiu mais uma dourada a vó tá até vendo ali ó meu amiguinho tão quase terminando aqui vai aparecer algum raro ó vai aparecer os dois raros é já tô fazendo mas eu quero um extra um extra que que você faleceu aí Vitória mostra lá agora vou mostrar aqui ó não vai tentando aqui ó tem nenhum eu quero isso que essas figurinhas o Gabriel não não tem ó mas igual fala quando parece repetida vocês vão lá nas bancas de jornal aqui no centro das campos tem uma banca lá perto de parcela lá pessoal faz troca o Gabriel achou mais uma dourada ó que que é isso aqui esse é um estádio é o estádio onde que é o lado da de catar ó eu aqui de novo vendo aqui ó tem mais um brasileiro a Rafinha aí mais um brasileiro aí mais um brasileiro Olha aqui, Vitor conseguiu um extra! Eita! Eita! Galória! Eita! Eita! Não é nada, sério? É sério! Aqui, ó! É sério! Olha lá! Um extra! Olha! 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 Eita! Olha! Essa aqui vale grana, Vitorinha! Olha! eu quero ficar com ela você vai com a sua irmã sua irmã vai ficar e aí apareceu ainda mais uma dourada aqui que legal, pareceu um extra essa aqui amiguinhos deixa eu mostrar para os amiguinhos essas aqui, quando está escrito extra, é a figurinha mais rara que tem, essas são difíceis a mais difícil também é do Neymar e essa aqui é da Holanda é da Holanda, tá vendo amiguinhos amiguinhos, olha quantos que eles conseguimos aqui a gente vai completar o álbum do Gabriel e a gente vai mostrar me dá aí a outra me dá aí o quer mostrar o que Vitória ah o álbum, você vai mostrar o álbum amiguinhos, olha o álbum aqui não, isso aqui não é um álbum não, isso aqui é só um papel isso aqui é só um papel o álbum, cara, é o álbum, o álbum foi um é bom ver, isso aqui não é isso aqui é só um papel que vem a figurinha quando a gente compra 10 ó, olha isso ó, olha isso ó, na Holanda, ó, eu vem eu vem aqui olha aqui, ó, você tá assustada ó lá, olha, olha isso é incrível, filmado isso aí, né, Gabriel 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 olha lá atrás do rabo do peixe cara pelo amor de Deus cara olha você tá vendo a situação tem bastante dourado em seguiu lembrando aqui ó o que que apareceu que a gente nem viu quem gostou dá um like inscreve no canal da Vitória legal isso aí a gente vai mostrar mais figurinha eu acho que eu vou achar o Banzão ele é um jogador é isso mesmo vamos lá vamos dar um tchau 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 essa figurinha não sei o que eles vão fazer tchau 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 coisa de doido mesmo agora vou conseguir chegar isso aqui ó posso treinar não sei quantas vezes agora não vou conseguir fazer isso